Se você pensa que vou chorar Foi um sonho que passou o seu amor Solidão já foi embora Eu sofri naquela hora Quando você me deixou Eu sofri naquela hora Quando você me deixou Chore você se quiser Pode chorar que eu não ligo Eu não ligo Fica só, é o teu castigo Chore você se quiser Pode chorar que eu não ligo Eu não ligo Fica só, é o teu castigo Se você pensa que vou chorar Está enganada Se você pensa que vou sofrer Coitada Eu até já esqueci Foi um sonho que passou o seu amor Solidão já foi embora Eu sofri naquela hora Quando você me deixou Quando você me deixou Eu sofri naquela hora Quando você me deixou Chore você se quiser Pode chorar que eu não ligo Eu não ligo Fica só, é o teu castigo Chore você se quiser Pode chorar que eu não ligo Chore você se quiser Pode chorar que eu não ligo Eu não ligo Fica só, é o teu castigo Chore você se quiser Pode chorar que eu não ligo Eu não ligo, fica só